Vamos relembrar, vamos voltar ao passado, vamos cantar algumas músicas que a galera sabe, que a galera canta E ficou mais ou menos assim, vamos mostrar meu maestro Rocha Neto, vamos embora Meu amigo, bora Meu amigo, volta daí e meio Valeu pra vocês, estão estourados, meu irmão, junto com vocês Vai, Jair Sossato Segura o sucesso Vai, vamos dar seu cumpade aí Vai, Jair Olha Henrique Olha Henrique Nunca pensei Como é que é? Eita, meu povo, você pensou E poderia ir e voltar Me deixando abismo Valeu pra vocês Mais uma de essas Foi bem diferente Com boas amigas Não foi o patente Você abusou da minha convivência É a profissão É a profissão É a profissão É a profissão Respira com o outro Não tem cerimônia Sai com meus amigos E viram vergonha E viram vergonha Mulher ou com o seu lugar E o jogo viram Vai, Jair Sossato Vai, Jair Sossato Vai, Jair Sossato Vai, Jair Sossato Se vem para lá Se vem para lá Essa sua boca Não faz o beijar Em orgulho de homem Amor de mulher Nunca vai morrer Se vem para lá O homem gosta de borrar Vai, Jair Sossato Se vem para lá Seu esporte é mulher É você, você Vai na ação Adarapé Patetismo e maquejada No box, muita porrada Paulo Peixoto Faz, faz O esporte da mulher É o carapê O carapê O carapê O carapê Fazenda Não precisa ser solteiro O carapê O carapê Para lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Vai, Jair Sossato Vai, o carapê Carapê O carapê Dinheiro O carapê Fazenda Não precisa ser solteiro O carapê O carapê O carapê Para lhe dar muito prazer Não precisa ser bonito Vai, Jair Sossato